PASCOA 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 Gente, é um dia do feriado, hoje é quinta-feira, e aí amanhã já é sexta de Páscoa. A Páscoa é no domingo, mas amanhã é feriado. Aí a academia tá fechada, tudo vai tá fechado, que o fera vai tá em casa de folga. E aí hoje eu decidi fazer um tour pelo meu trabalho, pelos condomínios, pra mostrar pra vocês como é o meu trabalho. Tô em casa, arrumado, já pra sair. Beijo, até mais. Me segue, vem comigo que você vai ver como é o meu trabalho. Acabei de chegar, esse é o Bosque das Gameleiras, que eu dou aula, frente ao Salão de Festas, que é o lugar onde a gente vem, esse é um dos condomínios, e aí eu vou ministrar a aula aqui. Esse é o meu trabalho. Eu vou de condomínio em condomínio, dando aulas, ministrando. Vem com o tio fera. Olha que lugar incrível. Ali, ó, é a academia. Aí aqui fica como se fosse um jardimzinho, bem bacana. É iluminado. Aqui é um condomínio de casas, mas é show. Vem? Tem mais tour hoje. Esse é o meu trabalho. Cheguei no último condomínio. Esse é o Jardim Cabo Branco. É mais um condomínio aqui no alto plano. Bem bacana. Tanto de carro. Aí a aula fica lá embaixo. Não sei se vai ser na quadra, não sei se vai ser no salão de festas. Mas é que é bem bacana. É mais uma parte do meu trabalho. Aqui, na verdade, eu nem considero trabalho. Eu me divirto mais do que trabalho. Cabelo bagunçado, mas está valendo. Gente, olha o tanto de... Esse lugar é incrível. E aqui é onde a galera já está lá embaixo. Tem piscina, tem uma quadra. É bem massa. Bem bacana mesmo. Olha aí. Piscina, show. Agora eu vou preparar para dar mais a última aula antes da páscoa. Fui. Vem com o tio fera. Bora na tour. Vem com o tio. Vem com o tio.